Correção, transponda 0272, 0272 no transponda 0272, transponda, encerra, sem a auto-coneca, só no ponto 034, pronto Tráfico conhecido, vento calmo, repórter fora do solo Repórter fora do solo, isso aí Cade Abraicente, o vento calmo, repórter fora do solo Repórter fora do solo, isso aí Repórter fora do solo Repórter fora do solo